E um salve nos meninos aqui, boa para nós, mas o vídeo está começando, vamos já começar o vídeo naquele modelão, aqui não pode dar grau né, ó, proibido, e aí macha? Não, eu estou fazendo para empinar, tem que soltar os freios da frente, daí a roda fica levinha, voltando de novo, parceiro dá um salve aqui, aqui eu fui nascido e criado, então aqui eu conheço todo mundo, vou mandar mandando, aqui não pode dar grau, que essa rua aqui, mano, essa avenida rapaziada, aqui o coro comia, juro para vocês, Aqui é assim ó, aí sim hein, o cara está tomando um drink, mano, essa eu nunca vi, o cara estava bebendo cachaça de capacete, não, essa aí, tá poxa, mano, eu gosto demais da quebrada rapaziada, essa quebrada aqui eu gosto demais, mano, até me emociono, mano, nossa aqui é, minha vida toda foi aqui, tá ligado, Fifi, agora estou morando longe, é, mas mano, eu sinto muita falta, muita falta mesmo de morar aqui, tá ligado, Mas infelizmente na quebrada é muito perreco, tipo assim, tem as coisas, mano, as coisas boas é muito boa, tá ligado, tipo, as pessoas, os amigos, as loucuras, tá ligado, os doidinhos, tem vários doidinhos, mas tem a doidinha, tipo, isso aí, mano, é da hora, tá ligado, isso aí não tem preço, mas, muito perreco, muito flash, tá ligado, sempre tem, Sempre tem as pessoas que não gostam de nós, então, mano, a quebrada tem um lado negativo também, quando você vira influencer, você fica muito no flash, tá ligado, você já é no flash, aí qualquer coisa que acontece de errado, você é o culpado, Bom, os caras falaram que foi eu que ventei aquela roda do grau, o bagulho existe há anos, tá ligado, O bagulho existe há não sei quantos anos, os caras empinando ali, aí de um tempo pra cá o bagulho virou um fluxo ali, mano, do nada, até o cabrinha colou aí já, Cabrinha lá do outro lado, nós vamos lá leste lá, sei lá, Arujá lá daqueles lados lá, Guarulhos, sei lá, extremo leste, e tipo assim, até o cara lá do outro lado veio pra cá, pra você ver como aqui o bagulho tá, ó, frenético, aí colocaram essa faixa aí, né, de proibido dar grau, sujeito a cacete e tal, aí acabou, né, mano, os graus, molhou, molhou, né, ficou moiado, famoso moiado, e aí é isso, mano, aí tipo, os caras veio, veio colocar a culpa em mim, veio querer me levar pras ideias, falando que eu que arrastei o bagulho, nem, mano, nunca, tá ligado, mano, eu moro aqui desde sempre, desde sempre empinar aqui, tá ligado, mas nunca incentivo, não incentivo ninguém a empinar nem em nenhum lugar, eu sempre falo, ó, é perigoso, vai pra uma rua fechada e tal, vou incentivar, né, vou ficar vindo pra minha quebrada empinar, entendeu, eu vou, aí, aí os caras falaram assim, é, se alguém atropelar, se alguém atropelar alguém aí, ó, a culpa vai ser sua, falei, oxi, minha culpa? A culpa é de quem atropelou, imagina, se todo mundo, do mundo, ah não, atropelou o cara lá na Bahia, lá na culpa do Donas, o cara segue o Donas, é culpa dele, ó, meu Deus do céu, se for levar nesse, por esse lado aí, a culpa é de quem inventou a moto, né, vai lá, vai lá matar quem inventou a moto, mas lá na Honda, lá explodiu a fábrica da Honda, aí no fim não deu nada, né, mano, mas esses bagulho vai desanimando a gente, né, então, de vez em quando eu venho aqui, pra dar uma voltinha aqui, vejo como é que tá o fluxo, vejo como é que tá a minha quebrada querida, que eu amo demais esse lugar, mano, gosto muito daqui, mano, e aí, pra vir pra passear, é da hora, certo? Não tem problema, vim, dá um rolê, ver como é que o bagulho tá, e é isso, mano, deixa muito like aí, se inscreve no canal, você que é de quebrada, comenta aí o que você acha dessas ideias que eu falei, e procede, não procede, quando você vai conquistando qualquer coisa que seja, uma moto, vamos supor que você andou a peça da venda inteira do lado e você comprou uma moto, até as pessoas ao seu redor se acostumar que você comprou uma moto, é um perreco da poxa, é vizinha falando que você tá parando a moto na calçada dela, é, é vizinho falando que você tá roubando, é negro falando que é financiada, tipo assim, e se for, tá ligado? Qual que é o problema? Não tem o nome, tá ligado? Qual que é o problema de ter um bagulho financiado? Eu mesmo já financei vários bagulho, a maioria dos meus bagulho é tudo fiado, mas eu tô lá, dei as caras, tá ligado? Então, mano, acontece muito disso, né, velho? Acontece muito disso aí, as pessoas querem desmerecer a nossa conquista, às vezes a pessoa, mano, ela faz achando que isso não é inveja, nada a ver, isso não é, é inveja, tá ligado? É o ser humano, o ser humano ele é assim, infelizmente, o ser humano não quer ver ninguém melhor que ele, e aí você vem de vez em quando, dá uma atenção, dá uma moral, patrocina um time de futebol ali, que eu patrocino, então eu tô sempre aqui pela quebrada, todo mês eu dou cesta básica, tá ligado? Todo mês é 10 mil de cesta básica aqui pra quebrada, então assim, eu tô sempre por aqui, sempre por aqui, às vezes não fisicamente, meu sonho, mano, é abrir um, tipo um instituto, tá ligado? Nós já volto com essas ideias, calma aí, que eu vou abastecer aqui, dá a volta. Brau, ah, moleque, cheguei, 2.46, e aí, quem lembra dessa rua aqui? Tem vários vídeos, eu, motocacachorro, o Eder, aprendi da grada nessa rua, tá ligado? Gosto de vir nela até hoje. Pode vir nela até hoje, mano. Venho nela aqui, tenho vários flashbacks que falam, né, lembrando dos meus primeiros grauzinhos, meus primeiros cortes, tudo aqui. Toma um neutro, mão. Será que sai um salvinho? Acho que sai um salvinho, hein? Neutro. Calmou, vai sair um salvinho, vou dar só um salvinho, será que sai? Ah, tem que sair, né? Essa moto é boa, hein, mano? Nossa, eu me sinto muito à vontade na Hornet, velho. Põe lá bem no grau, neutro. Ah, não veio, não veio. Será que eu consigo fazer um zerinho com o pé no chão, mano? Ah, que sai. Já fui bom, hein, com o pé no chão. Faz uns tempos que eu não tento mandar um pezão no chão. Ah, sai sim. Sai. Só que aqui não é, era da hora zerar, lá no final da rua. Só que ele se fechou. Nossa, toda vez que sobe um carro eu fico gelado. Até ver que carro que é, eu fico geladinho, mano. É isso, vambora. Vamos dar mais um grauzinho aqui e sair fora, que aqui é bem moiado. Essa rua é bem moiado, se você conhece essa rua, não vem pra cá. Não vem pra cá. Eu me arrisco aqui, ó, porque, mano, os polícias aqui do bairro já me conhecem, sabem que eu não sou ladrão, sabem o que eu faço, que eu gravo vídeo, que eu empino, os caras já sabem. E... Mas quem eles veem de fora, sabe que eu sou aqui do bairro, mas quem eles veem de fora aqui, eles já aprendem modos. Já atrasa, tá ligado? Pro cara não voltar mesmo. Vai sair. Vai sair. Já tô colocando o pé embaixo do estribo. Chutar esse bagulho pra lá. Ixi, chutei mais pro meio. Ixi, a moto foi pro lado da guia. A moto foi pra cá, ó. Moto quatro cilindros é isso. Ela vai pro lado que ela quer. Muitas vezes, lado que ela quer, na lado que você quer. Aí você tem que... Vim atento. Vou dar só mais uns. E manda a marcha. Toma. Neutro. Ah! Da hora, da hora. Vou pôr uma ruazinha depois mais sossegadinha. Vou mandar um pé no chão aqui. Ah, era. Ó. Esquece. Na mão do Donas, hein? Ó. Toma. Na mão. Essa moto é boa. E é isso. Tamo junto. Daqui a pouco nós voltamos.